Olá pessoal, tudo bem? Essa é a Isa, gente que não precisa. Oi! Hoje eu vou iniciar aqui agora, iniciar uma merendinha de banana da terra. Isso é muito bom. Assim, gente, eu vou explicar a vocês como fazer um aproveito de um alimento, que esse alimento é a banana da terra. Não jogar fora, gente. Olha como tá, ó. Muito maduro. Tem muita gente que quando vê que tá muito madura, ela tá podre, tá podre. É a banana da terra, viu? Eu compro, eu cozinho pra tomar café, pra merendar, janta da noite, tudo isso. Eu compro ela verde, pra durar mais tempo, eu compro verde. Mas eu já alimento hoje, tá tudo madurecendo rápido, né? É porque não, viu? Muita gente já sabe por que madurece rápido. Então, o importante é ter o alimento, né? Bom, nesse alimento, né? Vou fazer o aproveito da banana da terra. Uma merendinha, que o nome dessa merendinha vai chamar a merendinha da sorriso. Bora lá! Eu tenho aqui, tá vendo? Tá tudo lavadinho. Vou fazer o quê? Vou tirar a casca da banana. Essa casca não presta pra fazer alimento. Eu também faço com alimento, com a casa da terra. Mas essa não presta, porque está, ó, muito madura. Já tá estragada, estragada. A casca tá estragada, mas a banana não tá estragada, não. Alguma banana tá linda, bonita, boa, boa, boa. De primeira, tá vendo? Bem madurinha, beleza. Então, eu vou fazer o quê? Vou tirar a primeira ponta daqui, né? Pro lixo, vai. E pegar aqui, né? Ó, aqui vai pro lixo, tá vendo? Não presta mais. A caixa tá estragada, já. Mas a banana não, ó, que uma banana bonita. Vou cortar em rodela, ó. Em rodela. Não precisa ser muito nem fina e nem grossa, certo? Ó, corta em rodela, tá vendo? Nem fina e nem grossa. Tá vendo, gente, ó? Ó, desse jeito, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Bom, eu tenho essa forminha aqui. Chega aqui com o pincel, com a manteiga. Agora, vocês não se esqueçam que a manteiga, vocês têm que tirar a lactose, né, gente? Compa a manteiga no mercado e tira a lactose, certo? É, como se diz. Eu tenho ouvido já, né, como fabricar e tirar o veneno da manteiga, né? Como tirar o veneno da manteiga. Então, só um pouquinho. Chego aqui, ó, mela aqui na forma, só um pouquinho, certo? Ó, mela, mela, tá vendo? Maravilha, é rápido. Mela, chega aqui, ó, e arruma, tá vendo? Arruma todinha as bananas em rodelinha, tá vendo? Arruma mesmo, ó, pode botar tudo aí, ó. Tá vendo? Ó, rápido. Ah, tudo muito rápido. Pronto, tá vendo? E bota lá. Botei tudo, pronto. Arruma com a mão, bota, pega a forminha, tá vendo? Ó, tá vendo? Arruma tudinho aí, tá vendo? Sobrou como é pequenininha, depois eu boto um restinho, outro, certo? E agora a gente vai parar pro forno por 15 minutos, tá certo? 15 minutos no forno, ó, com o bonitinho, tá vendo? 15 minutos, bota no forno, o forno já tá ligado, eu já liguei, né? Tem dois minutos, o forno já tá ligado, esquentando, tivo a bolo, bota pra esquentar um pouco no forno. E pronto, e deixa por 15 minutos. Depois de 15 minutos você vai tirar. Então eu vou botar no forno, não precisa filmar pro forno, né? Desse jeito. Gasta tempo, não dá certo. E na volta eu vou falar o benefício sobre a banana da terra, em geral. Vem agora. Olha lá, cheguei. Desse jeito. Cheguei com a minha bananinha, tá vendo, gente? Ó, tá maravilha. Vai jogar tudo no lixo aqui, ó. Fica tudo soltinho, tá vendo? Tem que saber fazer. Tá frio, botei pra esfriar, depois bota pra esfriar, ó. Antes, quando você tirar do forno, o que a gente vai fazer? Você separa ela. Separa, porque quando ela esfriar, ela fica toda soltinha. Agora, se você não separar ela com tirar do forno, depois de assada, se deixar esfriar assim, sem mexer, sem tirar do lugar, o que é que acontece? Ela vai esfriando e agarrando, né? Um pouquinho. Não agarra muito. Então, vocês também não podem deixar de passar um pouquinho da manteiga que eu falei com vocês, certo, gente? Então, essa é a minha merendinha. Vou fazer o que? Ó, de certo. Então, eu vou dar uma paradinha aqui pra falar sobre o benefício, né? Era pra falar coisa, me esqueci, mas faz parte. Agora, vocês não se esqueçam de dar aquele joinha. Vocês não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Compartilho bastante. Vocês não vão se arrepender dessa minha merendinha de banana da terra. Vamos agora fazer aquela leitura rapidinho aqui de doutora, que a doutora sou eu e o doutor aí viveiro. O doutor vai viver. Desse jeito, bora. O benefício da banana da terra em geral, né? Eu trabalho mais, eu alimento mais, faço mais os alimentos com a banana da prata, porque a banana da prata, o menino toma vitamina todos os dias. Dois bananas, aí eu uso mais ela, entendeu? Uso mais a de lá. E a banana da terra também eu uso, mas aí eu trabalho mais, geralmente, com a alimento mais a de cá, né? Pra não jogar fora, pra não jogar fora. Exato, meu uso, boto também, mais a de cá do menino, eu apresento mais a de lá. Como é que se diz? Então, vamos falar sobre o benefício, né, gente? A banana da terra em geral, né? É rica em fibra, né? Já canso de falar aqui que a banana, ela é rica em fibra, né, gente? É bom, né? Tem bactéria aí, mata as bactérias todas, olha que maravilha. Isso é muito bom, né? É bom também pra o clandestino, olha pra aí, menino. A clandestino, mais o clandestino preso, é bom que solta. Isso é muito bom, isso é muito bom. E em geral, né, é bom pra saúde. Olha pra aí que maravilha. Então, gente, vocês tem sua bananinha aí, vê que a caixa tá bem preta, pensando que a banana tá podre? Não, a caixa tá estragada, mas a banana tá madurinha, tá ótimo. Amara, tá num ponto de se comer, num ponto de se fazer o alimento. Não, num ponto de se jogar no lixo. Pelo amor de Deus, gente, a gente tá nessa quarentena, vai fazer um ano. Se for contar, é um ano e três meses de quarentena, né? Então, gente, pelo amor de Deus, eu não tava com você. Oh, agradecer a Deus, vou tirar esse óculos de licença. Agradecer a Deus, entendeu que a gente tá na quarentena, mano, em três meses e mais, né? Deus tá aí, né? Com alimento na vida pra todo mundo, todo mundo com seu alimentozinho na vida, não é verdade? Então, vamos agradecer a Deus. Ai, meu Senhor, obrigada, Senhor, por esse alimento. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter esse entendimento e me alimentar bem. Obrigada mesmo de coração. Deus me abençoe, Senhor, meu Senhor. Então, gente, é desse jeito aí, viu? Então, eu sou a Suíza, o jeito que o mundo precisa. Tô aqui no meu quintalzinho, eu gostaria de chamar de minha Rosinha, né? E, então, vocês façam desse jeito aí, vocês não vão, entendeu? Um alimento de vocês não vai faltar mais na mesa, desse jeito aí, certo? Então, é assim. Então, vocês estão vendo aqui, né? Quando elas estão verdes, né? Já tem muitos alimentos pela frente aí, muitos vídeos que eu vou mostrar pra vocês com mais alimento, como eu vou fazer com essa abandona da terra, certo? Ela como madura e como verde também, viu? Próximo vídeo vocês vão ver verde, camarada, desse jeito. Então, vamos comer um pouquinho, né? Ai, 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 viu? Fizemos a leitura, não foi? Ai, vamos comer. É, a minha merinha, né? Com todinha ainda, ó, tá vendo? Ah, já vai botar um pouquinho assim, ó, do sal e maraia. Chega assim por fim de nada, ó. Bom, que é doce, né? Ah, aquele toque de uma canelazinha, ó. Uma canelazinha, tá vendo? E agora, eu tenho aqui aquele chá, né? De casca de banana com canela. Viu, gente? Ó, a canela em pau, tá vendo? A canela em pau. E a casca da banana, tá vendo? Desse jeito. Ó, tá vendo? Canela em pau, tá vendo? E a canela em pau, gostoso, ó. Hum, 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 delícia. E aproveitar, né? Que eu não jogo nada fora, não, gente. A canela em pau, tá vendo? Ai, 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 ai. Foto aqui, ó. Manda ver também, ó. Ai, eu adoro quando o pato chão. Eu jogo com a canela fora do milhão, como a canela. Assim, ó. Hum, 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 hum. O que eu coloco o palquinho por toda a canela? Eu gosto de macacinha até, ó. Era como o chá. O que eu coloco o palquinho por toda a canela? Hum, hum, hum. Ai. Gente, eu vou deixar vocês daqui, viu? Já foi, né? Vocês não se esqueçam daquele, né? Aquele eu aí, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Compartilha, partilha, vocês não vão se arrepender. Tô repetindo de novo. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Obrigada a todos. Que Deus lhe abençoe. Obrigada, Senhor. Coração. Tchau. 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 Tchau.